E hoje, 28 de setembro, a Oncocare completa 3 anos. E é claro que nós não poderíamos deixar de parabenizar essa grande clínica. Muitos profissionais já estiveram aqui e com certeza voltarão para falar sobre saúde, bem-estar e principalmente sobre a prevenção. Então, parabéns a todos os profissionais da Oncocare. São pessoas maravilhosas, verdadeiros anjos. O que você imagina em relação a uma clínica para tratamento do câncer? O que você encontra lá foi o que eu encontrei. O meu conceito mudou. A primeira vez que eu entrei na Oncocare para fazer uma gravação. Lá, você tem muita energia positiva. Você percebe o amor de todos os profissionais, o carinho. Então, eu vou mostrar para você agora tudo o que a Oncocare oferece. E mais uma vez, parabéns a toda a equipe Oncocare. A Oncocare é um centro de oncologia e radioterapia em Presidente Prudente que possui a mais moderna tecnologia para o tratamento de câncer. Conta também com uma equipe formada por oncologistas capacitados e prontos para te atender da melhor forma. O atendimento aos pacientes é personalizado e os funcionários, juntamente com os médicos, se mantêm disponíveis para esclarecer dúvidas e dar orientações. Sempre com muito carinho. E é isso que você confere agora. Quando a gente recebe uma notícia dessa, tudo se perde, se transforma, o chão some. É uma tragédia na sua vida. Você não sabe o seu destino, qual vai ser. A Oncocare, para mim, foi um presente de Deus. Os médicos, todos maravilhosos. Tenho um carinho muito especial pelo Dr. Felipe, que me acompanhou 30 dias na radioterapia. Lá, eu tive um recebimento tão maravilhoso, tão acolhedor, que você entra com o coração tão pequenininho e sai de uma forma melhor. Eu parabenizo a todos, principalmente a direção da Oncocare, todos os funcionários, tantos amigos que ali eu fiz. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Bugalho, que foi, além de um excelente profissional, um amigo, uma pessoa extraordinária. Parabéns a ele, a toda a equipe. O momento mais esperado pelos pacientes é o toque do sino da esperança, que representa o fim do tratamento da radioterapia. Então, hoje, a gente toca esse sino para todos vocês que terminaram a radioterapia. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe Oncocare, para todos os profissionais, que em três anos, com certeza, salvaram e mudaram a vida de muitas pessoas. Um momento mais depois, um dia,